O namorado é o caralho, o bagulho é copa Ela queria presentes, mas eu vou dar é piroca Essa mina emocionada, chamou minha mãe de sogra O meu corpo tá parecendo uma horta de maconha Se eu puxar um print, eu acabo com teu namoro Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro Vai namorar bobo, vai namorar bobo Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro Eu me ligo e se tu namora eu não tenho ciúme? É doendo, tá cheio de piranha, parece ter um cardume Eu vou te comer de novo, isso já virou custoso O meu short não tem uma JBL, mas ela reparou no volume Tu é muito louca, por isso ela não te assume O meu pau não é montanha, mas ela quer subir no cú Ficou de quatro pra mim, usando lança perfume A xéria cadê, ela pisca, parece um vagalão Se eu namorar um dia, eu vou ter vários amantes Essas mina é tudo corna, igual a maneira card Estourei essa novinha, igual o estório espumante Eu fudi uma blogueirinha que parece a Icarly Pra que eu vou namorar se eu tô no século da putaria? Pra que eu vou ter uma, se eu posso ter várias todo dia? Eu posso comer a Maria, a Luísa e a Letícia Eu desmarquei com essa novinha, porque eu fiquei com preguiça Ela vem querendo amor, mas nós é a tropa do enguiço Eu não sou açougueiro, mas pra ela só dou linguiço Prefiro ficar sozinho, carburando um balão Te fodo na sala, no banheiro, até no chão